Olá pessoal, sou o Antônio Arlindo e vou aqui estar mostrando para vocês o namoro da nossa cadelinha Luna com o nosso cachorrinho Lupe, Lupe esse pretinho, e a Luna está super afim de namorar com ele, viu? Ela está nocivo, né? Claro, mas o Lupe está dando um oi de difícil para ela, olha ela, correu para a casinha, olha ele foi atrás, está começando a se interessar por ela, viu pessoal? Não está ainda muito interessado não, mas vamos ver o que vai acontecer, a Luna não desiste de tentar seduzir ele, olha como ela está, opa, parece que agora o Lupe se interessou, viu? Olha só, o Lupe está bem interessado agora, eu acredito que eles vão ficar no... Ah, o Lupe desistiu, viu? Mas a Luna não, a Luna está aí, interessadíssima em namorar com o Lupe É o início, né? Ele ainda não sentiu o cheiro direito dela, né? Mas vamos ver o que vai acontecer Bom pessoal, no quintal, né? O Lupe não estava muito interessado não, mas quando a Luna entrou na casinha aqui, né? Tomar escondidinhos lá, o Lupe está bem interessado, viu? Só que a Lili está atrapalhando Mas eu acho que dessa vez vai dar certo, viu? O Lupe está bem decidido mesmo, olha Parece, opa, agora deu certo, viu pessoal? Parece que já grudaram E a Lili no meio atrapalhando, vou ver se eles vêm aqui para fora para a gente poder ver melhor Eses grudadinhos E deixar a Lili sair do meio, que a Lili está uma curiosidade, hein? Lili, sai daí Lili, você não está no cilho, Lili Está muito curiosa ela, vamos ver se ele sai aqui para a gente poder filmar direito Bom pessoal, eles estão aqui fora agora, né? Estão grudadinhos Mas a Lili continua atrapalhando E pessoal, o que deve ser feito agora, já que eles estão grudados Na verdade, não deve fazer nada Só deixar eles quietinhos Porque, olha o Lupe lá dentro, o Lupe doido para namorar com a Lili Eu coloquei lá dentro, só porque ele está atrapalhando E sem esse pano, ele sobe nessa grade E, sim, mas como eu estava falando Quando eles ficam grudados Tanto Opa, estou com o dedo no meio Para, deixa eu segurar a ponta mão Quando eles ficam grudados Ou seja, pinte Ou outra espécie, né? Outro tipo de cães Outra raça Quando eles ficam grudados Tem que deixar eles quietinhos Porque eles levam aí entre cinco minutos Até vinte e cinco minutos grudados Depende de cada cachorrinho Os nossos, geralmente, é cinco minutos Você vai ver que Daqui a pouco eles vão desgrudar Eu fiz um corte para não ficar muito longo o vídeo Normalmente, cinco minutos, eles já soltam Opa, ainda estão grudados O Opa, mais a luna com vergonha, né? E o Spike lá dentro Querendo cruzar também com a luna Mas, vamos ver o que acontece Já dá quase cinco minutos Acho que vamos soltar agora Já estão quase perto de desgrudar, né? Talvez mais ou menos um minutinho só Porque, pessoal, se você for tentar soltar Vai acabar prejudicando tanto a fêmea quanto o macho, né? E isso não pode Tem que deixar eles sozinhos desgrudar Já vi boatos de pessoas que jogam água Bate no cachorrinho ou na cachorrinha Mas isso, pessoal, é privacidade Não deve ser feito, não Deixa eles normalmente Eles namoraram, né? Agora deixa eles aí Terminar o tempo determinado Passar o tempo determinado Para que eles possam desgrudar Olha aí Desgrudou É, vou tirar aqui um pouco a câmera Do pirulito do Lupe, né? Não é preciso filmar o pirulito dele A luna está aí Se limpando E breve, se deu tudo certo Nós vamos ter filhotes Novamente dos nossos pets Da luna Com o nosso Cãozinho Lupe Olha a Lili lá onde é que está Luna, tu já quer subir no colo, Luna? Ah, Luna Estava toda saliente, né? Estava, fico com Deus Até o próximo vídeo Deus abençoe Tchau, tchau